Gente, existe uma questão da autoestima. A autoestima, ela interfere 100% nas profissões. No caso da locução, seja a voz ou imagem, a questão das crenças limitantes e da autoestima são cruciais para você trabalhar nessas áreas. Existem os dois lados. Existe aquele profissional que se acha muito bom e que não precise aprender nada. Cuidado se você tem esse pensamento. Nossa, eu sou muito bom, sempre recebi muito elogio. Você pode ter recebido um monte de elogio daquele trabalho, naquele momento. Só que cada dia é um desafio novo. Eu posso fazer essa live agora e muita gente gostar e muita gente não gostar. Toda vez que a gente faz um trabalho, a gente corre esse risco. Agora, eu não posso nem me sentir a melhor porque gostaram da minha live hoje ou me sentir a pior porque não gostaram da minha live hoje. Eu vou precisar todos os dias me desafiar. Por exemplo, hoje. Ontem mesmo e hoje eu estou tendo o desafio de começar a mexer numa nova plataforma. Eu precisava aprender. E quando eu fico... Isso é muito interessante. Quando eu fico muito tempo, gente, sem fazer live, quando eu volto a fazer, eu estou completamente enferrujada. Parece academia. Você ficou muito tempo sem fazer, você voltou, nossa, você demora ali uns dias para pegar o ritmo. Na área de comunicação é a mesma coisa. Gente, pega um jornal de 1980, pega um jornal agora. Olha como é a linguagem. Pega um comercial da década de 80 em um comercial de agora. Tudo mudou. Por que você, ainda como locutor, está com aquele perfil tão desatualizado?